Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Uma hora esperada do nosso programa. A jornalista, a atriz, Cristiane Medina nos traz sempre uma personalidade do meio artístico, meio da medicina ou da saúde. Cristiane Medina, é com você. Esse é meu rio. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez vocês aqui, na sala com Cristiane Medina. E eu corri esses quatro cantos do Rio de Janeiro à procura do melhor para vocês. No que tange a psicologia, porque todos nós precisamos, não é verdade? E eu estou aqui hoje com a doutora Clara Sauberman. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Vamos entrevistar a doutora Clara? Boa noite, doutora Clara. Tudo bem? Vou lhe chamar de Clara, porque jovem, linda, belíssima, né? Não, muito sofisticada, não é verdade? Vocês estão vendo. Doutora Clara, qual é a diferença da Psicanálise e Psicologia? Porque as pessoas fazem uma confusão, não é verdade? É verdade, Cristiane. Boa noite a todos. Na verdade, tudo vem da Psicologia. A Psicologia é uma coisa muito importante. E a Psicanálise seria, vamos dizer, quando você se gradua da Psicologia, você faz uma pós-graduação em Psicanálise. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Na verdade, é a mesma coisa. São apenas nomenclaturas. Psicologia é a ciência no seu total. E a Psicanálise é uma especialização da Psicologia. Ela vai falar na clínica, ela vai para a clínica exatamente, para poder tratar das pessoas. Sim. Em relação à repetição, compulsão, pessoas que, por exemplo, agem de acordo com o que os seus pais, na vivência com os pais, no inconsciente, fica um problema grave e as pessoas repetem na idade adulta. O que seria isso? Bom, não é verdade? Nós todos, humanos, temos essa tendência à repetição. Eu vou exemplificar, porque fica, eu acho, mais fácil das pessoas entenderem. Então, nós temos, por exemplo, na família, um pai que foi alcoólatra, que deu muito vexame, que fez a família passar vergonha, que foi muito ruim conviver com essa pessoa. O que nós deveríamos fazer? Não quero isso para mim. Eu quero me afastar de pessoa, de encontrar uma pessoa dessa maneira para mim. Mas o inconsciente é o inconsciente. Tudo está lá dentro e, algumas horas, em algum momento, em algum momento, isso vai ficar muito claro para a pessoa. Se ela encontra, por exemplo, um homem mais tarde, um namorado, ela se encanta com esse homem e começa a namorar, e acha uma gracinha, e está apaixonada e tudo, ela não vê, não percebe que esse homem, de repente, bebe todos os dias, às vezes se excede também, e tudo, e ela, a princípio, não vai pensar em um alcoólatra. Mas ela vai dizer, não, ele bebe socialmente, ele não deve ser alcoólatra, está tudo bem. E, às vezes, quando descobre, é um pouco tarde, porque já estaria envolvida com essa pessoa. E eu tenho, assim, comigo mesma, psicanálise é de Freud, certo? Com certeza, é o pai da psicanálise. Então, só para desvendar isso, psicanálise Freud. Por que Freud era tão ligado sexo, sexologia? Sempre ele falava sobre o sexo. O que isso tem a ver com a psicanálise? Porque, como pai da psicanálise, ele foi estudando e desvendando os mistérios e descobriu que quase tudo está ligado, não é o sexo, o sexo, mas é a sexualidade. A sexualidade, onde ele nos mostrou que começa quando a gente nasce, com um bebê. Claro que não é uma sexualidade, falando com o adulto, mas uma sexualidade que é uma coisa que o bebê já nasce com isso. O bebê tem prazer quando ele está mamando na mãe. É uma coisa de sexo? Não, absolutamente, mas é o prazer. É o prazer de estar mamando, é o prazer de estar junto da mãe. A coisa do holding, que é tão importante, que é estar grudado, colado com essa mãe, sentindo o cheiro da mãe, a voz da mãe que acalma o bebê, tudo isso está ligado à sexualidade. Claro. Agora, vamos falar de uma coisa que eu sempre ouvi desde pequena. O Freud sempre dizia que nos cinco primeiros anos de vida de uma criança é que se estabelece a personalidade dela. É verdade isso? É, não é que a gente fecha aos cinco anos, mas a criança começa a formar a sua personalidade desde muito cedo, os primeiros anos de vida realmente estão muito importantes, porque todo o aprendizado está ali, está começando ali e dali vai até o final da vida, a gente segue aprendendo. Mas ali é uma tela em branco, digamos assim, onde todas as impressões vão sendo colocadas, todo o aprendizado, tudo que a criança ouve, vê, vive, passa. Por isso os traumas também contam muito desde muito cedo, por essa vivência tão intensa numa idade tão pequena. E por que as pessoas recorrem a um álcool para deixá-las mais longe mesmo da situação que ela está vivendo no momento? Fuga. Principalmente a fuga. A negação. Eu não tenho problemas, eu não tenho nenhuma questão, eu vou beber porque eu gosto. Gente, ninguém gosta de beber todos os dias. A gente bebe numa festa, a gente bebe num final de semana, a gente toma um drink para relaxar e ser muito gostoso, muito chique, muito tudo. Agora, é beber todos os dias, sentar e beber, 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 até cair, até dormir. Isso é fuga. Fuga do drama que está vivendo, dos problemas que está vivendo e que não aguenta acordar e enfrentá-los. Agora, eu gostaria de saber, eu não, os telespectadores gostariam de saber, eu mesma também, né? Gostaria de saber a psicanálise. Ah, eu não faço porque é muito lenta, é lenta, gradual, isso aí já foi, ou não? Bem, a psicanálise é um processo e como tal, ele não pode ser feito em um mês nem em dois. Existe uma parte da psicanálise, a comportamental, por exemplo, que ela é uma fobia, é uma coisa focada, você vai lá, tenta resolver aquilo e tchau, ponto final. A psicanálise, pelo menos a que eu pratico, baseada em Freud, não é absolutamente uma coisa que se resolva em um mês nem em seis, porque como o processo, ela vai dia a dia desvendando os mistérios do nosso inconsciente. Tudo está guardado no nosso inconsciente. Então, é preciso que haja um fiozinho que a gente vai puxando para aquilo ir desenrolando, desenrolando, e as lembranças e as vivências do passado, tudo isso precisamos de tempo. O que você pode deixar para os telespectadores a respeito da psicanálise da sua clínica, da sua experiência aqui na Lagoa? Bem, eu posso dizer que dos muitos e muitos e muitos pacientes nesse tempo todo que eu tive, eu posso dizer que a maior parte foi bem sucedida. Por que a maior parte? Porque nunca a gente pode dizer na totalidade. Porque não depende só de mim também. depende do aproveitamento do paciente também. Do desejo dele de melhorar. Da vontade de se curar, de ter uma vida melhor. Porque é isso que a psicanálise promove. Uma melhoria de vida. É um bem-estar. É uma tranquilidade para viver. Um entendimento maior da vida, dos familiares, dos amigos, de todos que estão à sua volta. E eu costumo dizer para os meus pacientes, nem que seja uma única pessoa da família tratada. ela já ajuda a todos os outros também. Então, telespectadores, fique aqui, fica aqui, né, dicas e dicas de Cris Medina e doutora Clara Salberman. Um beijo a todos vocês e até a próxima semana. Um beijo de Cris. Tchau. Esse é meu rio E aí